Oi, oi meus amores, tudo bem com você? Aqui é Eliane Paula, sou do arroba mil e um utilidades oficial, pessoal. Desculpa, eu não estou mostrando o meu rosto hoje, tá? Eu vim fazer uma receitinha que eu nem ia fazer esse vídeo. Mas, em consideração a vocês, né, por causa do friozinho, eu vou fazer rapidinho. Então, assim, eu vou fazer um caldo verde com bisteca, tá? Então, aqui eu tenho três bistecas, tá? Eu tenho sal, eu tenho tempero da Ana Maria Braga com limão, eu tenho esse temperinho aqui que eu compro na feira, no mesmo lugar onde eu compro o tempero, chimichurri e pimenta do reino, tá? E eu vou espremer o alho também. Mas o tempero fica a gosto de vocês, tá? Eu vou temperar ela e já já eu volto pra mostrar pra vocês ela temperada, tá? Então, quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Ó, senta o dedo no like, deixe seus comentários, compartilha esse vídeo, tá bom? Que a participação de vocês é muito importante pra mim. Já volto com vocês, meus amores. Meus amores, voltei com vocês, tá vendo? Aqui já tá a bisteca temperada, que eu já tinha o... a cebola e o alho triturado ali, tá? Naquele, naquela belezura ali que foi uma das melhores compras que eu já fiz. Agora, eu vou levar essa bisteca pra fritar aqui, tá? Como ela é grande, eu vou fritar uma por vez. E aqui é a água onde eu vou cozinhar a batata, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês com ela feita. Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos uma pra vocês verem, tá? Peraí, não liguem, porque a minha cozinha está uma bagunça. Mas, vamos lá, gente, ó. Ó. Olha aí. Tá? Agora eu vou deixar eu fritar uma a uma. Aí depois eu volto com vocês pra mostrar pra vocês os preparos, tá bom? Voltei com vocês, meus amores, ó. Aqui tá a batata, tá? Aqui é a mesma panela da batata, tá, pessoal? Não é a panela que tá suja, não. Aí, ó. Eu vou jogar tudo isso aqui aqui dentro. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Aqui é a bisteca que eu falei. A couve. E ali tem a bisteca que é. Tripa de porco. É isso aí, pessoal. Tripa de porco. Adoro essas comidas ópticas. Adoro, adoro, adoro. Eu vou preparar ali pra não queimar. Eu já volto com vocês. Pessoal, olha aí, ó. Aqui tá o tempero, né? Que lá que eu mostrei. A bisteca e a couve. E agora eu vou jogar o caldo, pessoal. Olha isso. Olha isso. Não, vocês não estão entendendo, gente. Olha isso, gente. Deixa eu baixar o fogo. Olha. Que espetáculo. Olha, gente. Na verdade, isso aqui não é pra comer ajoelhado. É pra comer. Caiu, tá? Não tem que cair. Peraí, que tem um recheio de batata aqui, né, gente? A gente não pode desperdiçar nada, né? Pessoal, agora eu já vou terminar. Vou finalizar ela aqui, tá? Vou colocar ela num pratinho. E vou mostrar pra vocês como que ela ficou pronta. Tá bom? Volto já. Ah, não se esqueça. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva. Senta o dedo no like, no joinha. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários, tá? Aproveita. Faz essa sopinha. Você vê, foi super rápido. Em menos de 40 minutos eu fiz, pessoal. Em menos de 40 minutos. Tá? Então, já volto com vocês pra finalizar o vídeo. Pessoal, voltei pra mostrar pra vocês como ficou a nossa sopinha. Olha aí. Aqui tudo, gente. Uma torradinha pra acompanhar. Tá? E agora, é só correr pro abraço, pessoal. É isso aí. Não se esqueçam. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar seu like. Clique no sininho de notificações para serem notificados de novos vídeos. E senta o dedo no joinha, tá bom, meus amores? Um bom sábado pra vocês. Tá bom? Nesse friozinho gostoso. Quem tiver com o amorzão aí do lado, gruda nele de noite pra fazer aquela colchinha bem gostosa. Que nesse frio nada melhor. Eu vou grudar no meu filhote, porque meu marido trabalha à noite, né? Aí o meu cobertor de orelha é o Jean e o P. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Tenha um ótimo final de sábado. E um ótimo domingo e um começo de semana pra gente. Tá bom? Ah, não se esqueçam, hein? Fica com Deus daí, que eu fico com Ele daqui. Namastê. Tchau.